A Universidade de Aveiro está a criar uma rolha de cortiça com um chip capaz de informar quantos anos tem um vinho, quando foi engarrafado e até as temperaturas a que foi sujeito. Os produtores de vinho e de bebidas alcoólicas um pouco mais caras, nomeadamente também o champanhe e até outras bebidas como whisky e cerveja, que têm interesse em criar aplicações interativas ou até criar mecanismos de controle das próprias bebidas ao longo do processo, desde a produção, a distribuição até chegar ao consumidor. O RFID, sendo uma tecnologia que é barata e simples, torna-se muito interessante do ponto de vista para integrar com estes produtos, de modo a criar essa dinamização. A rolha da Universidade de Aveiro pode dizer muito mais para satisfazer consumidores exigentes. Neste momento o protótipo tem um chip para identificação, ou seja, é um ID único, quando é colocado numa garrafa toda a informação que estiver contida numa base de dados sobre aquela determinada garrafa, através da leitura deste ID consegue-se buscar essa informação à base de dados e ter acesso a essa informação. O que estamos a tentar fazer agora, de futuro, a seguir, é integrar um sensor de temperatura e ou umidade, se conseguirmos realmente extrair energia para alimentar os dois, se não, para já, estamos a tentar dar o passo para a temperatura, integrando um sensor de temperatura com este leitor. Permite que não só se tenha acesso a todas essas informações que estão na base de dados, como ter acesso a uma leitura direta da temperatura a que a bebida tem sido sujeita ao longo do tempo. E pode impedir a falsificação de rótulos. Isto ganha relevância quando se pensa em garrafas de vinho ou de champanhe, que têm custos às vezes um pouco elevados. E acho que é importante, do ponto de vista do consumidor, ter a certeza que está a pagar por um produto que realmente tem o nível de qualidade que é exigido desse produto. Acho que pode ser muito importante para um restaurante garantir que as garrafas que têm armazenadas e que são caras e vai vender a um consumidor, a um cliente, estão em perfeitas condições e com níveis de qualidade que são os que são esperados. Espera-se que dentro de algum tempo os smartphones possam ler, sem precisar de mais equipamento, as informações da rolha da garrafa. E aí E aí Obrigado.